Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia de organizar aqui a sala, deixar a sala aconchegante, tudo no seu devido lugar. O painel, como eu já mostrei pra vocês, já está instalado, colocado na parede. Aí eu vou dar uma geral aqui, passar um paninho, tirar um pó do painel, colocar as coisas de volta nele. Aqui na parte do escritório não tem muita coisa pra fazer, porque ainda eu não comprei a escrivania, preciso comprar para colocar naquele cantinho ali. Aí eu vou passar um paninho, vou organizar os livros lá, vou ter que mexer, né? Vou organizar já os livros que estão nas caixas. Eu vou aproveitar e organizar hoje. Comprei a cortina aqui da sala, eu já mostro pra vocês. Acabou de chegar. Aí o Macedo vai colocar o varão, instalar a cortina pra mim. E é isso, gente. Vamos começar a deixar a nossa sala organizada. Eu já organizei minha cozinha, que foi o primeiro local que eu já deixei tudo organizado, foi a cozinha. Depois foi os quartos, está ok. Depois eu organizei o cômodo lá no fundo, que vai ser meu ateliê, eu vou mostrar lá pra vocês. Eu não gravei, mas eu dei uma organizada, mas ainda falta o rapaz colocar o armário na parede, que ainda não deu tempo. Como no dia da mudança a gente colocou bastante coisas no quartinho, aí eu pedi pra ele vir outro dia colocar na parede o armário que vai ficar lá no quartinho, que era da minha cozinha lá do apartamento. Como já tem armário aqui na cozinha, né, que eu tinha comprado, então não vai mexer naquele. Então, ignora um pouquinho o barulho, que a Camila está fazendo um suquinho pra eles. Vamos tomar um suquinho de laranja. E é isso, gente. Eu vou começar aqui, deixar tudo ok, mas vamos lá primeiro que eu vou mostrar o quartinho pra vocês como está. Já tem uma mesinha lá pra fazer o corte, uma mesinha pequena, mas aí nos serve bastante, né, por esse início aqui. Até a gente comprar uma mesa maior. Minha máquina de costura também já está instalada, já dá pra gente começar a fazer os nossos trabalhos. Antes da gente ir lá pro quartinho, já quero pedir a você que gostou desse vídeo, deixar o like, o joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito no canal, me segue há algum tempo e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo ativando o sininho pra você receber todos os vídeos. Então, bora lá! Aí aqui a Camila está fazendo um suquinho de laranja, né, Camila? Sim. Aqui no quintal lavei algumas roupas, ó, está estendida aqui, tem tapete já lavado. Só falta lavar o outro maior, que é o cinza, que eu vou colocar ele na sala, mas vou esperar agora um pouquinho abaixar o sol, porque eu não aguento, gente. E ali lavar tapete, lavei isso aí bem de manhãzinha, que não estava batendo sol. Aqui aconteceu um acidente, o Macedo foi fazer os furos para colocar o armário, né, da lavanderia, esse daqui. E não sabia que ali passava um cano, gente. Olha só o que aconteceu. Aí teve que quebrar, aí agora vai ter que arrumar, ele já quebrou ali um pedacinho do piso, do concreto. Vai ter que arrumar o cano, tampar ali, pra depois colocar agora o armário na parede. Aí vai ter que, acho que, levantar mais um pouquinho ou trazer um pouquinho mais pra cá. Mas acidente acontece, né, fazer o que faz parte. Aí aqui no quartinho, passei algumas caixas pra cá, falta eu guardar. Aqui são os tapetes, tem algumas coisas aqui no chão. Aí o armário falta colocar na parede, falta instalar ele. Deixei aqui esse armário multiuso. Aí eu guardei lençol, toalhas de banho, guardei tudo aqui, que lá no guarda-roupa não cabe. Aí futuramente eu estou querendo comprar uma cômoda só para deixar pra guardar lençols, coxa de cama, toalhas de banho, fica tudo dentro de cômoda. Aí esse daqui eu quero deixar para guardar os tapetes que estão aqui nas caixas e não tem onde eu guardar por enquanto. Vão ficar ali, nesse cantinho. Aí aqui já está minha máquina de costura, né, na mesinha. Aí já dá para a gente começar o nosso trabalho, costurar. Agora é só esperar o almoço vir instalar o armário aqui na parede. E depois começar a organizar, tudo bonitinho. Já guardei alguns itens aqui, ó, da nossa lojinha. Tem bastante coisas guardadas. As capas de suplá, jogos americanos, guardanapo de boca. Tem aqui também suplá, que falta passar o elástico, ó. Aí está aqui, depois é só passar o elástico, que não deu tempo ainda. Mas já está tudo organizadinho, ó. Tudo arrumado. E aos pouquinhos nós vamos ajeitando, deixando tudo organizadinho. Aqui nas gavetas também, ó, já organizei. Olha só. Aqui é a balança que eu uso para pesar, né, para calcular o frete. Então tem que ter balança. Aqui tem algumas cenouras, que eu vou fazer porta guardanapo para Páscoa. Aí aqui tem alguns tecidos para cortar, fazer guardanapo de boca. Então já está aqui separadinho. E aqui são as flores que eu gosto de fazer os porta guardanapo. Então aqui está assim. Ali tem alguns itens também. Nem vou abrir para mostrar para vocês, que esse precisa arrumar, como eu tinha falado para vocês, que o amortecedor dele quebrou. Aí essa mesinha, a Laira, a filha do Macedo, que arrumou para nós. Aí por enquanto ele vai cortar os tecidos nessa mesa. Aí futuramente a gente compra uma mesa maior. E precisa também desocupar aqui o espaço das caixas, de ficar o espaço maior. Mas já temos o nosso espaço para trabalhar bem tranquilo, sem ficar fazendo bagunça na casa. Aí aqui está uma piscina que a gente comprou. Eu comprei lá na loja Van. Aí eu peguei uma promoção, gente, de R$850, saiu por R$500. É uma piscina de 7.800 litros. Ela é enorme, vai caber certinho aqui no quintal. Agora temos espaço, né, para a gente colocar uma piscina nesse calorzão para brincar um pouquinho, se refrescar. Então está aí no cantinho. Mas eu vou esperar organizar tudo a casa. Depois que estiver tudo no seu devido lugar, a gente coloca a piscina. Então agora vamos lá para a sala. Aí aqui está nossas plantas, que a gente trouxe lá do apartamento, que a gente foi buscar por último. Está aí no corredor. Agora falta instalar o painel. Para a gente colocar elas. Aí hoje à tarde eu vou ver se eu pego aqui a sala de jantar para organizar. Ainda não deu tempo, gente, de organizar aqui. Se eu não vou organizar hoje à tarde, eu organizo amanhã pela manhã. Está assim. Hoje o foco é a sala, deixar a sala tudo ok. Agora o Macedo vai colocar a cortina. Eu comprei essa no site do Mercado Livre. O tamanho que eu preciso aqui eu não encontrei aqui na minha cidade. Então eu precisei comprar pelo site. Aí eu peguei na cor branco gelo. O tecido é bem grossinho. Ela é blackout. Só na hora que eu colocar aqui dá para ver melhor. Assim não dá para ver direito. Eu não peguei estampada. Peguei ela toda lisa. Ele parece ser um cinza bem fraco. Aí ele tem o voal. O tamanho do blindex é 4 metros. Mas para a cortina ficar mais enrugadinha, mais repuxadinha. Aí eu peguei de 6 metros. Tirei aqui do saquinho. Mas é linda essa cortina, gente. Olha só. Que linda. Aqui é o tecido mais grosso. Que é o blackout, né? Que não passa claridade. Não dá para ver nada. É bem grossinho o tecido. Fica linda com voal. Aí dá uma quebrada no tecido grosso. Vai ficar lindo. Aí o Macedo vai colocar. Aí vocês veem melhor. E aí Tchau. 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 Terminou de colocar a cortina, ficou ótimo, eu adorei, gente. E essa cor gelo ficou muito bom. Só que na parte de baixo a barra do voal, que está encostando um pouquinho aqui no chão, mas depois eu dou um jeito. Mas ficou muito bom, eu adorei. Já deu outra cara aqui na sala. Agora eu vou limpar, dar uma boa limpada aqui no painel, colocar a minha decoração. Depois nós vamos colocar também os quadros aqui nessa parede, em cima aqui do sofá. Já trabalhei hoje, coloquei vídeo para exportar, estava fazendo a edição do vídeo. Vou tirar esse ventilador daqui, organizar os puffs. Esse vaso vai ficar nesse cantinho, depois eu quero trocar o vaso. O vaso dele está pequeno, então eu quero comprar o maior. Aqui no chão, não sei se vai dar tempo de colocar o tapete hoje, porque ainda eu preciso lavar ele. Estou esperando abaixar um pouquinho o sol lá do quintal, né? Aí mais tarde eu lavo, se não secar hoje, aí amanhã eu venho e coloco o tapete. Começar a organização, deixar essa sala limpinha, organizada, do jeitinho que nós gostamos. Ver tudo limpinho, né? Então bora lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O chão está uma delícia, gente. Bem fresquinho, limpinho. Organizei assim o sofá. Por enquanto, vou deixar essa almofada. Depois eu preciso comprar outras capas de almofada para ir trocando. Eu adorei essa almofada. Ela é grandona. Ela é 60 por 60. Então, fica muito bom o sofá. Preciso comprar mais. Aí, no painel, coloquei a minha decoração. E aproveitei e coloquei esse vasinho com esse verdinho lindo. Deu um charme no painel. Ficou muito bom, gente. Olha só os verdinhos que eu amo. Que coisa mais linda. Agora, vai faltar só o tapete. Colocar aqui na sala. A Camila já começou a lavar ele. Então, até de tardezinha ele está seco. Aí, eu coloco ele aqui. E depois eu mostro para vocês como vai ficar a sala, né? Eu vou trazer as mesinhas também. Aí, eu estou pensando onde eu vou colocar. Se eu vou colocar no meio ou perto aqui da cortina. Nessa parte aqui. Eu vou colocar as duas mesinhas. Mas, ainda não decidi. Até mais tarde eu decido onde eu vou colocar essas duas mesinhas. Eu vou fazer o teste, né? Onde ficar melhor, eu coloco elas. Mas, eu adorei esse verdinho aqui na minha sala, gente. Agora, eu vou organizar aqui. Que está bem facinho também. Eu vou fazer o teste, né?